Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, atendeu o pedido feito pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e proibiu a manifestação política durante as apresentações do festival Lula-Palusa. A proibição ocorre após a cantora Pablo Vittar levantar uma bandeira com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e gritar fora Bolsonaro durante o show realizado na sexta-feira, dia 25 de março. Mas eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre o assunto. Diga nos comentários e comente apenas depois de assistir o vídeo por inteiro. Para entender mais sobre o tema, eu recorri a um artigo escrito por Rodrigo Moreira. Ele é bacharel em Direito, servidor do Tribunal Superior Eleitoral e lotado na Escola Judiciária Eleitoral. E diz o seguinte. A propaganda eleitoral busca trazer votos aos candidatos. está direcionada a influenciar a vontade do eleitorado para induzir que determinado candidato é o mais apto a um determinado cargo eletivo. Portanto, a propaganda eleitoral, por óbvio, ocorrerá em período de campanha eleitoral. Note que a propaganda feita fora do tempo é uma propaganda irregular. Logo, a propaganda antecipada a que nos referimos no artigo é uma ilegalidade. A propaganda eleitoral permitida pode ser divulgada a partir do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Fazendo um raciocínio inverso, diz ele, conclui-se que qualquer propaganda eleitoral que tenha a finalidade de obter votos será proibida do dia 15 de agosto para trás, caracterizando-se como uma propaganda prematura e ilegal. Não é aceitável que pré-candidatos mal intencionados conturbem um período de tão grande importância com suas precipitações em divulgar suas candidaturas. Encerro o artigo e vamos aqui conversar. Não se trata de modo algum do exercício da liberdade de expressão. Nesse caso específico, a legislação pátria impõe limites. Juristas de Lula, contudo, entendem de modo diferente. Eles afirmam que Pablo Vittar tem toda a liberdade para fazer suas manifestações políticas porque isso estaria garantido na Constituição. Eles esquecem que a liberdade não encontra respaldo no exagero e nem no crime propriamente dito. Pablo Vittar e Marina são os dois cantores que fizeram... São apenas neopetistas que cometem um crime para proteger o maior criminoso de todos os tempos da história do Brasil. E que está livre, mas não é inocente, no assalto patrocinado contra o dinheiro do povo brasileiro. Mas tem mais. Se você chegou até aqui, eu quero fazer uma pergunta. Indução ao crime é crime? Veja essa notícia. Anitta se manifestou nas redes sociais. Ela disse que paga a multa de todos os seus colegas artistas que quiserem se manifestar no Lollapalooza contra Bolsonaro. Felipe Neto, o Henrique Eto, ser da inutilidade pátria, declarou que está disposto a pagar qualquer multa que seja imposta aos artistas por se manifestarem contra o presidente. Eu penso que eles estão fazendo campanha antecipada e incentivando a prática de ato criminoso. Esses são os elementos que mais influenciam, infelizmente, o Brasil de hoje. Muitas vezes, a canalícia é tão grande que a gente pensa que essa turma é invencível. E, realmente, diante do avanço considerável da causa corrupta, fica difícil a gente acreditar que um dia eles possam ser derrotados. De todo modo, precisamos continuar lutando. É a única alternativa que nos resta. Ou então, simplesmente, dançar um tango argentino.